A operação começou nesta quarta-feira e não tem prazo para acabar. A ideia do PROCON é fiscalizar todos os estabelecimentos que comercializam peixes, até porque nessa época do ano o consumo é maior. Ao meu lado está o Mansur Meireles, que é fiscal do PROCON e vai falar um pouco mais desse trabalho. Mansur, o que vocês estão verificando mais nesses estabelecimentos? São verificados produtos vencidos, produtos impróprios para o consumo e produtos sem identificação de fabricação e validade. Então, quando a gente verifica um produto sem identificação e sem validade, a gente pede a origem desse produto. Caso o comércio, o fabricante não apresente a nota desse produto, a origem desse produto, esse produto vai ser inutilizado, descartado no local e autuado por produtos sem informação de fabricação e validade. Encontramos também produtos vencidos nessa época. Às vezes fica de um ano para o outro o produto, não é comercializado. E também vamos verificar os supermercados, né? Supermercados pequenos, supermercados de rede maior, todos são verificados. Aqueles que tiverem alguma irregularidade, podem ser multados também? Sim, a gente faz autuação, né? É encaminhado para o nosso departamento jurídico. A empresa aí vai ter 20 dias para estar apresentando a defesa, né? E poderá ser aplicada uma multa aí de 300 por fir a 9 milhões. Qual a orientação para o consumidor que vai comprar um peixe, já que nessa época o consumo aumenta? O que ele deve observar mais? A orientação é a aparência do peixe, né? O resfriamento, às vezes tem produto que é congelado, você vai ver ele sendo vendido resfriado, de forma resfriada, pode estar fazendo esse tipo de denúncia. Porque se o produto está na embalagem, na rotulação dele, que ele é congelado, ele tem que ser congelado, comercializado de forma congelada. Peixe congelado você vai ter que observar se esse peixe está vistoso, se ele está bonito, se a aparência dele está boa. Por exemplo, se é um filé com carne branca, se está bem branquinho. Caso seja de um pintado, que a carne é mais amarelada, ver como é que está essa carne, se está bonita. Caso seja de um peixe fresco, observar como é que está o olho, se está bonito, se está vistoso. Observar como estão as escamas, se houver, se não houver. Observar o aspecto. O peixe tem que estar bonito.